Oi galera do Rodas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com a minha mãe. Oi Pessar, tudo bem com vocês? Como tem problema? Tem um problema? Então bora... Mãe, minha barriga tá enchendo de fome. Enchendo de fome? Da onde isso? Você tá ficando doida de cabeça? Eu não, eu tô com muita fome, maluca. Qual é o pedaço de pizza que sobrou de ontem? Tá, deixa eu pegar. Sobrou esse pedaço de cima da mesa, mas pode comer, pode comer aqui que não tem nada. Mãe, minha pedaço tá com formiga, por quê? Come, come, come que faz bem pras vistas, filha. Amém, mana. Vamos, vamos, hoje a gente tem que tratar os cavalos. Você tratou os cavalos ontem, filha. E as galinhas? Hoje a gente podia fazer um essopado de galinha, o que você acha? Porichê, Maria. Mas eu posso assistir minha novela primeiro? Que novela, que vamos trabalhar, que a gente precisa tratar os cavalos. Tô morrendo de fome. Calma, lembro aí. Então só as tripas lá, os coitados. Ajuda aqui, mãe, não quer abrir a porta, tá enterrada. Vamos, 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 vamos. Vamos lá pro celeiro tratar os cavalos. Mente, perra! Meu mãe do céu, você não sabia andar, já ficou da noite. A gente, a gente tá demorando pra dar as comias pro cavalo. Deixa eu pegar o franguinho aqui. Tá, tá difícil, nem gosto. Deixa eu dar o frango pro vachê, cachorro. Ó, o cavalo dela, meu cachorro. Ó, o que eu vou dar pra ele, vou dar o pão de hoje de manhã. Não, não, dá pro seu cavalo, esse daqui é meu. Tô comendo o pão que ele dá. Tava direito. Ô, teu cavalo, tá bonito, meu tá magricel. Você tá tratando mais o teu do que o meu, né? Porque o meu tá magricel. Tá, eu vou dar aqui pra tu, cachorro. Cavalo. É que eu também tenho cachorro pra mim. Vamos levar ele lá no outro celeiro. Vamos levar ele lá no outro celeiro, fia. É celeiro que é laria. Vamos lá. Nós é da roça, gente. Nós temos coisa pra fazer aqui, gente. Vou colocar o cavalinho aqui, tomar água. Linchou minha água em cavalinho. Ô, cavalinho, sai daí, água. O cavalinho não toma mais essa água, não, cavalinho. O cavalinho não toma mais essa água, não, cavalinho. Meu cavalinho. Vamos limpar aqui o celeiro, que tá feio o negócio. Ó, você não vai pra dentro da água, não, seu espertão. Limpei tudo, limpei tudo. Limpei tudo, gente. Tá, vamos deixar os cavalos ali. Pode pegar aqui. Já peguei meu. Onde que você fica, meu Deus? Eu queria saber por que eu tô com duas pá. Não sei. É uma nas costas e uma na mão. Olha aqui. Olha. Que louco. Isso. Meu Deus. Vou guardar meu cavão. É que eu ia guardar, mano. Ó, cavalinho. Vamos. Um pouco de dó. Um pouco de dó. Aqui. Ó, aqui é jaguardo. É meio cachorro. Gente, ela fala cachorro porque o nome do cavalo dela é cachorro, se vocês vão entender. O meu cachorro quer ir na janela. Aí toda vez ela fala, mãe, vou dar uma volta pra uma cachorra. Ela parece com um cavalo. Às vezes ele fica estranhando, achando que ela é doida. Ô, mãe. Oi. Vai vir visita hoje. Então, temos que fazer um sopado de galinha. Filha, vou ter que correr atrás das galinhas que elas fugiram. Tá, então corre, corre, mãe. Corre, mãe. Ai, meu Deus. Vem cá. Pó, 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 pó. Vem aqui, galinha. Vem aqui. Vem aqui, galinha. Vem. Galinha. Pó, 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 pó. Vem aqui, galinha. Pó, 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 pó. Como é que chama galinha? É pó, pó, pó. Como é que chama galinha? É assim. Pó, 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 pó. Pó, 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 pó. Não, não, não. Não desgredo, mãe. Não, 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 não. Pala com isso. Pronto, peguei uma galinha e coloquei no barco. Vamos, filha, fazer um sopado. Vamos fazer um sopado. Eu vou ajudar. Mais veloz, você vai ajudar. Você acha que, o quê? Vai ficar de braço cruzado? Você vai ajudar a depenar a galinha. Ô, mãe. Eu sempre queria uma casa na árvore. Eu vou fazer aqui pra mim, ok? Primeiro nós vamos depenar a galinha. Que Deus atenda. Ai, me dei cor. Ô, mãe. A água acabou. Eu não acredito. Acabou de novo. Eu vou consertar lá os canos. Fica aí que eu vou lá consertar o cano. Alegria de pobre dura pouco. E o que é isso? Os canos. Posso ligar já? Espera que eu não machuquei os canos nunca mais, cara. Cadê os canos? Não sei. Aqui, achei o cano, achei o cano, achei. Meu Deus. Por que você não me avisou? Espirrou água na minha cara. Desculpa, mãe. Vem me ajudar a depenar a galinha. Depenar? Tá, eu vou tirar a pena. Ou você quer comer galinha com pena? Você quer comer galinha com pena? Sai, mãe. Sai daqui, mãe. Sai. Sai. Come sozinha. Você tá doida? Tô. Bateu a cachuleta hoje? Pega logo o saco na galinha. Vou guardar a galinha aqui na geladeira. Por enquanto eu vou fazê-la na minha casa na KS. Oh, mãe. Esse tranca aqui, mãe. Oh, mãe. Não entende essa traca. Não lembra que tem que meter o pé ali. Esqueci, mãe. Pronto, pronto, pronto. Um ano depois. Aí, gente. Minha casa na árvore. Já tá tudo arrumadinho. Mas da onda que você conseguiu tinta pra pintar colorido assim, que nem a nossa casa. Tá bonita assim? É verdade. É que, tipo, um tio passou na rua, daí me deu um quentão pra mim. O tio te deu um quentão e você comprou tinta e ele comprou a comida? Não, mãe. E eu matou na minhas galinhas. Não, mãe. Eu comprei também comida. As tintas eu achei no lixo. Ô, Fia. Eu acho que o nosso dedo tá ficando meio podre. Por quê? A gente tem que ir no dentista. Porque olha ali. Feijão não é. É podre. É podre. Vamos lá. Vamos lá. É que eu botei um pouco de feijão no... Não, 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 não. Meu Deus, mãe. Vamos fazer. Comigo que eu tô morando. Olha, a visita chegando, mãe. A visita tá chegando, mãe. Vem. A gente não arrumou a casa e a visita tá chegando. Eu vou arrumar, então. Vamos limpar. Ah, deixa eu pegar a vacaora. É vassoura Ô, Fia Pega o feijão, a gente tem que pôr mais água no feijão Então bota a água no feijão Que eu tô aqui procurando Eu vou pegar Mais água nesse feijão aí Pra dobrar o feijão Ah, tô indo aí O telefone tá tocando, acho que tá atendendo Alô Calma assim Vocês não vão vir mais Mas eu até depenei minha galinha Minha última galinha Vocês não vão vir mais Eu não acredito Não, mas vocês são tratando Nunca mais mato minhas galinhas Por causa de você Tá bom Tchau Adivinha, Fia O que? Eles não vão vir mais, eu matei a última galinha que tinha Não, minha galinha preferida Bem aquela galinha que você cuidou É o cara Quando era pequenininho, pintinho Que dormia na cama com você Mãe, será que você Mata minha galinha? É Tua galinha é predileta Era a última Melhor correr que tu vai ver Pera aqui, mãe Tchau Mãe, tchau Mãe, tchau Mãe, tchau Mãe, não Não, mãe Você vai ver Abre essa porta Eu vou pegar meu cavalo Eu vou te matar Sai fora Sai daqui Tá, mãe Chega, chega Mãe, vamos dormir Mãe, vamos dormir Que ontem a gente não dormiu Mas a gente abandonou os cavalos lá, minha filha Ai, não Vamos lá pegar, mano Oh, mãe Tu tá indo mais rápido Aê Vou pegar meu cavalo E o cachorro Meu cachorro sumiu Roubaram meu cachorro Não O meu cavalo tá aqui Nossa, eu vou matar essa pessoa Liga pra polícia Mas explica que é cavalo Que não é cachorro Não vai confundir a cabeça deles Tá Vou ligar pra polícia Tá ali atrás do cavalo Fugiu, fia Oh, cafuno Oh, cafuno O que que você O cachorro que você tá fazendo aqui Eu posso saber Qual que é o nome do seu cavaca? Meu O meu cavalo O meu cavalo é cavalo Nossa O meu é cachorro Porque ele é igual um cachorinho Uma leca Fia, vamos dormir Vamos dormir É, eu quero dormir Guardar o cavalo Na oceleira Vamos dormir Ai, mãe Eu tô com fome Primeiro eu vou comer o frango Que você matou a minha galinha Daí depois eu vou dormir Em memória a galinha da Bela Coitada da minha galinha Vamos lá Vamos cá Eu sinto muito pela tua galinha Mas eu vou comer ela, tá? Eu quero Tá, pode comer Já tá morta mesmo Tá mortinha da Silva Tá, deixa eu pegar, mãe Fica aí Nossa, mas tá uma delícia Por que que eu não matei essa galinha antes? Bom, gente, foi Espero que tenham gostado Um beijo E tchau, galera Tchau, pessoal Um beijão E até o próximo vídeo Valeu E tchau, tchau E tchau Tchau Tchau